Durante a viagem ao Japão, a primeira-dama Marcela Temer visitou uma escola que atende crianças da comunidade brasileira no país e viu de perto experiências de brasileirinhos que estudam e vivem no exterior. O Instituto Educacional Recreação, na cidade de Kamisato, a 100 quilômetros de Tóquio, atende cerca de 150 crianças e adolescentes da creche ao ensino médio. A maioria nasceu em território japonês, filhos de brasileiros. Outros nasceram no Brasil e vieram para cá com os pais. Marcela Temer foi recebida pelas crianças com carinho e um pouco de curiosidade. Bem-vindo à nossa escola, dê um sorriso agora. Embaixadora do programa Criança Feliz, que vai atender crianças de baixa renda, que fazem parte do Bolsa Família, a primeira-dama tirou uma dúvida dos pequenos. Como é que funciona o programa Criança Feliz? O programa Criança Feliz é do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele vai cuidar de todas as crianças desde a barriga da mamãe até os 4 anos de idade. Por aqui, as crianças aprendem tudo em dois idiomas, o português e o japonês. E também tem aulas de inglês. A escola é modelo para as outras instituições brasileiras no país e oferece aos alunos uma educação integrada, em que as crianças se envolvem com várias atividades, como nessa hortinha. Existem mais de 80 escolas voltadas para a comunidade brasileira aqui no país asiático e muitas delas, inclusive, recebem apoio do governo do Japão, onde vivem hoje cerca de 180 mil cidadãos brasileiros. Para o presidente da Associação de Escolas Brasileiras no Japão, a visita da primeira-dama revela uma preocupação do governo. Isso mostra o quanto o governo brasileiro está preocupado com a educação com as crianças que estão fora do país.